Música O último dia do 18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros que aconteceu no Rio de Janeiro contou com a participação da CNSEG. Música É uma grande oportunidade da categoria ter conhecimento do que está sendo desenvolvido pelas seguradoras. Poder fazer uma maior aproximação com os representantes da seguradora que os atendem. Muitas vezes eles estão presentes aqui no próprio Congresso. E principalmente, isso é uma oportunidade, uma grande confraternização entre a classe. É a oportunidade de fazer amigos, desenvolver negócios, enfim, ampliar conhecimentos sobre esse amplo mercado de seguros.